Após o comitê aprovar uma resolução que estipulava metas e mudanças mais imediatas, manifestantes insatisfeitos começaram a protestar. Com um grito de insatisfação, cantavam, poder para o povo. Eles permaneceram cantando e protestando por cerca de um dia. Um dos manifestantes passou pela segurança, entrou na sala de reunião e lá dentro foi segurado e agredido pelos guardas, sendo retirado do comitê em seguida. Esse fato deixou os protestantes ainda mais agitados. Pressionados, os delegados foram forçados a tomar medidas mais efetivas. Vitor Guedes para a TV Primal.